Salve time, tranquilo? Marco e Max na área, sejam bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco. Salve Vini! Fala galera, bom demais? É isso aí, o reparo de amadura do Xundivino finalmente chegou no Chinesão, já testamos e já temos a nossa opinião sobre ele. E pessoal, não esquece que vocês podem acompanhar nossas lives tanto no Roxinho quanto no YouTube de lives, o link tá aqui pra vocês. E não esquece também de se inscrever nesse canal, deixar aquele like pra gente, compartilhar esse vídeo, acompanhar nas redes sociais e vir trocar ideia com a gente também no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui na descrição, é só chegar e é isso aí produção, solta a vinheta. É isso daí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito especial, o João Rafael Souza. Meu irmão, muito obrigado pelos seus comentários, é graças a pessoas como você que a gente continua aqui firme e forte, parceirinho. E pra você que tá afim de receber um salve que nem o João, é muito simples, pessoal, é só comentar aqui, deixar um comentário maneirex pra gente, que uma hora o seu nome chega. Agora se tiver com pressa ou então quiser fazer uma contribuição financeira pro canal, a gente tem o botãozinho aqui do valeu e o Vini vai preparar um salve especial só pra você. Agora, pessoal, sem demongas, o Xun Divino finalmente chegou pra gente nos Sagrados, então tá na hora a gente falar aqui o que o canal Good Vibe Games achou sobre essas mudanças. É isso aí, Marquinhos, já chegou, já testamos, já temos uma opinião bem informada sobre ele. E antes de tudo, pessoal, eu vou explicar mais ou menos o que mudou, porque eu vou deixar linkado um vídeo que a gente explica bem completo as mudanças dele. Então, em geral, gente, mudou essa habilidade, a habilidade da corrente dele. Primeira coisa, como começa normal, você seleciona o personagem, ele vai ser purificado e vai proteger esse cara. A partir daí que começam as mudanças. Primeiro, esse cara e o Xun, quando recebem um ataque, eles ganham um aumento de defesa, ganhando um buff de defesa cósmica e física. Segundo, aquele padrão de repa de armadura aumentou um pouquinho os status da habilidade, então aumentou a cura que o personagem recebe e o dano que ele recebe também diminuiu. Outra coisa que mudou, e agora as principais características que mudou, está aqui, gente. A partir do momento que você protegeu um aliado seu, na próxima rodada você não precisa proteger de novo. Você pode dar qualquer outro ataque do Xun que ele vai proteger o mesmo aliado passivamente. E se esse cara morrer na corrente, a corrente é automáticamente proteger o aliado com menos PV. Então, a partir do momento que você ativou ela uma vez, você não precisa mais ativar a corrente e ele vai começar a proteger de forma passiva. Isso é muito útil, já que o Xun tem uma habilidade de dano muito útil, muito forte, que é o Relampo, que absorve o dano da corrente e der volta ao adversário, não só na jogada do Xun, mas também no início de cada turno. Isso é muito interessante e eu gosto bastante dessa habilidade. Então, em geral, o que mudou foi isso. Agora, vamos falar um pouquinho dos testes nossos, né, Marquinhos? É isso daí, galera. Como o Vini mencionou, o personagem aí me teve algumas mudanças bem legais. Esse fato de ele conseguir proteger alguém passivamente realmente dá muito mais agilidade para o personagem que ele começa a atacar. Como o Vini falou, o ataque dele que atinge um alvo, depois cai a tempestade ali na galera, depois cai de novo no começo do turno. Ou seja, realmente é um ataque muito bom. Então, é legal a gente conseguir realmente utilizar ele dessas duas formas. E é exatamente o que a gente queria que o Xun fizesse. A gente já falou aqui em diversos vídeos sobre a especulação de como seria o reparo do Xun e a gente sempre batendo essa mesma tecla. Ele tinha que defender e atacar na mesma rodada porque ele tem duas correntes e não faz sentido ele só poder usar uma por vez. Porém, a GT copiou isso daí que a gente falou, mas não tudo, porque a gente também achava que a gente tinha que ter um campo ali protegido pela corrente dele que iria conseguir fortalecer um pouquinho a equipe, dar uma tancada como o Xion Sakuri faz ou mesmo um Aldebaran Divino. E realmente é isso que para a gente ainda está faltando no personagem. Ele, na nossa opinião, ainda está deixando a desejar um pouquinho, principalmente pela falta de sobrevida que ele gera para a equipe inteira e que ele mesmo tem. É, a gente está falando um pouquinho desse buff que ele dá de defesa, tanto para ele quanto para o aliado ou defendido. Primeiro que o cara que está na corrente não faz sentido, que dá defesa para toda a equipe dele fora da corrente. Segundo que buff de defesa hoje a gente é muito pouco. Se aumentar a defesa física do seu personagem, ela é muito pouco. Hoje em dia, a perfuração está com menos solto e o que garante redução de dano é redução de dano. O próprio nome já fala. Então só o buff de defesa aqui, por enquanto, pelos desses nossos, não vai ser o suficiente para ele sobreviver muito no campo. Em questão de mudança de patamar, ele vai mudar de prateleira, vai subir algum degrau? Na minha opinião, não, gente. Ele também não vai reduzir, vai continuar o mesmo degrau que ele sempre esteve, que é um personagem forte, um personagem muito bom. Um dos melhores tanques de um personagem só do jogo e vai continuar cumprindo essa função. Eu falo com experiência própria porque eu uso o Shun Divino até hoje na minha corpia. Eu prefiro ele do que o Shun de Sapuri porque eu uso o Shaka Ayashiki e o Shaka joga muito e toma muito dano passivo. Então a barreira do Shun some com 5 hits. A do Shun não. E na minha opinião, na minha comp, vai me ajudar muito esse reparo. Porque muitas vezes eu estou com o Artemis, quero dar um tapinha para forçar alguma coisa com o Shun e não posso porque eu tenho que proteger o Shaka. Agora, proteger uma vez, acabou, consigo ter o Shun solto para jogar. Então, gente, não entendo errado, gente. O reparo ajudou bastante o personagem sim, mas não vai ser o suficiente para ele mudar de patamar, para ele se tornar meta novamente, para ele se tornar o principal defensor do jogo. Não, ele ainda está nas prateleiras de baixo ali, vai continuar cumprindo a função dele, mas continua não sendo meta. É, infelizmente ele ainda deixou um pouco a desejar. Eu realmente esperava um reparo que trouxesse o personagem de volta ali para o auge. Como foi, por exemplo, o reparo do Shiryu Divino, que já era um personagem muito bom. Acho que é um bom exemplo porque o Shun, como o Vini mencionou, é um personagem muito bom e muito útil até hoje. Então, eu realmente esperava que ele subisse um degrau. Mas não, foi mais uma renovada, foi quase que um buff no personagem, entendeu? E realmente não mudou as mecânicas dele como a gente esperava que iriam mudar. O que é uma pena porque a gente tinha uma expectativa muito alta sobre o reparo do Shun. A gente estava realmente com uma expectativa alta, né, Vini? Eu ia falar exatamente isso. O Shun gerou uma expectativa muito alta em toda a comunidade porque é um personagem muito antigo e que eles estavam demorando para fazer o reparo, né. Então, passaram o Shiryu na frente, passaram muita gente na frente. Então, todo mundo está pensando, putz, vamos mudar bastante o personagem. O Seyu vai fazer um novo Shun. E não foi isso que entregaram. É lógico que quando chega no global a gente consegue testar com a nossa conta oficial. A gente consegue perceber alguns vistos diferentes, mas em questão de mecânica geral, eu acho que não vai mudar muito não e a opinião nossa também não deve mudar. Repito, até porque eu vou usar ele na minha compra, eu já uso ele e quero reparar porque vai ser muito útil na minha compra e no meu estilo de jogo. Mas não vai voltar a ser meta, vai continuar na prateleira que ele estava. O nosso vídeo de tia, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, ele não vai sair da prateleira dele não. É, infelizmente eu também acho que não. Porque, como eu disse, é uma pena, mas como o Vini já mencionou, esse ainda assim vai ser um reparo muito útil para o Shun. E o Shun ainda é um personagem que é muito utilizável, tanto no PvE quanto no PvP. E eu estou muito ansioso para conseguir fazer o meu reparo. Agora, realmente, eu espero que a gente tenha um pouquinho mais de carinho aí, talvez dê um buffzinho para ele, para ele ganhar uma sobrevivência a mais. E, galerinha, para esse vídeo aqui não ficar muito longo, a gente vai encerrar por aqui. Não esqueçam que vocês conseguem acompanhar a nossa jogatina, tanto no Good Vibe Games, lá no Roxinho, quanto no Good Vibe Games, no YouTube, a gente vai deixar o canal linkado aqui para vocês. E não esqueçam também daquele nosso recadinho padrão, pessoal. Se inscreve, dá um like e compartilha, porque ajuda demais o canal a crescer. E sigam a gente nas nossas redes sociais, e vem trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Vini, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui, pessoal. Deixe seu comentário se, assim como a gente, você ficou um pouquinho decepcionado com esse reparo, esperava mais, ou se não, para você, tal, sente. Ou você está igual eu, não gostou, mas vai ser o último a utilizar. E, no mais, é isso. Valeu, galera, valeu, Marquinhos. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. Tchau, 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 tchau.